A gente estava ali no mirante da Lagoa da Conceição? Isso. Na Lagoa da Conceição e vimos um pessoal de parapente. O irmãozinho que estava tirando foto indicou que a primeira direita subir na ladeira, a gente ia achar o pessoal do parapente. Aí eles falaram que a gente poderia ser o próximo se quisesse e é isso que a gente vai filmar agora. A gente falando de parapente. Olha lá. Olha lá, meu Deus. Vai dar bom mesmo? Vai dar bom. Esse aqui eu vou do Moroni, na Lagoa da Conceição Floripa. Vamos lá, brother. Fala aí, fala aí. Fala aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, o voo é sensacional, você sai correndo aqui assim, aí de repente as pernas estão no ar e aí é como se fosse palaqueta, só que a partir do momento que as asas já estão abertas e aí é só controlar o voo, só. Eu quero mandar um abraço especial para o Pipe, o Alemão, o Luan, o Benzão que me proporcionaram essa oportunidade. Olha o que é o outro? Pipe. Pipe. Spawn. Spawn. Vamos lá, vamos lá. Vem pra frente Bom, gratíssimo Famoso pipe Até o próximo Vem pra frente